O protocolismo dos BRICS é extremamente vital, uma vez que os BRICS têm um peso muito grande na economia mundial e no comércio mundial, além de ter uma participação de mais de um terço da população mundial, então é um grupo de grande relevo para a recuperação econômica, uma vez que são economias que têm alta taxa de crescimento e um tamanho no comércio e no PIB mundial muito significativo. As medidas propostas na reunião dos ministros do comércio dos BRICS eram o sentido de fortalecer o intercâmbio e a cooperação comercial. Já os BRICS tiveram um aumento de mais de mil por cento do comércio dentro do grupo de 2002 até 2013 e o potencial de crescimento desse comércio é enorme, então foi estabelecido um programa de promoção do comércio entre eles para que nós almejemos um novo salto no comércio intra-grupo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Os Parqueiros Os Parqueiros da Quintena Coelho Os Parqueiros da Quintena Coelho Os Parqueiros da Quintena Coelho